Fala galera do bem, este é o canal Cavaquinando, hoje com a gente, Therisa Freitas. Oi! Galera, é o seguinte, primeiro eu peço desculpas pela demora em fazer as postagens no canal, mas é que nós começamos a ter problema com a agenda dos convidados que iriam participar, então nós decidimos mudar a plataforma do canal, e como é que vai ser a partir de hoje? Gente, iremos fazer os louvores eu e minha esposa Therisa, então o que ocorre? A maioria dos louvores serão entre nós dois, e quando tiver a oportunidade de um convidado, sem que atrapalhe, atrapalhe também o canal, nós vamos inserir esses vídeos com eles, entendeu? Então fica muito mais prático para a gente poder fazer postagens constantes e não perder o fluxo do canal, tá bom? Desde já agradeço já a atenção de vocês, o carinho, tá? E desculpa a demora mais uma vez, tá bom? Espero que vocês gostem! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu?